Os homens queimarão, sabe por quê? Porque o sol vai aquecer sete vezes mais e queimar os homens com fogo. Os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Fica até o final do vídeo e não sai por nada. Presta bem atenção. Os homens se queimarão com imenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Continuarão rejeitando o Senhor. A pergunta é, se eles mudassem de opinião e resolvesse se converter a Deus, resolveria? Tarde demais. Tarde demais. Lembra que eu mencionei no início, por quê? Porque o início das pragas evidencia o fim da graça, o fim da intercessão. Esse é o momento que o ser humano não tem mais intercessão entre ele e o seu Criador. Jesus Cristo terá deixado o seu trono de intercessão. Por isso que o texto diz, o santuário está cheio de fumaça, ninguém pode entrar ali. Mas ainda assim, em meio às pragas, os homens evidenciarão a sua rejeição contra Deus. Daí o texto fala do quinto anjo derramando a sua taça sobre o trono da besta, Cujo reino se tornou em trevas, e os homens, por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram das suas obras. É interessante, sabe? Que quando você lê a descrição dessa quinta praga, aparece uma visão clara de que ao cair a quinta praga, eles ainda estarão sofrendo os efeitos de qual? Da primeira, você percebeu aí? Porque olha na linguagem do texto, assim, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Quais úlceras? Da primeira praga. Então, apesar do texto dar a compreensão de que as pragas cairão dentro de um ano, o texto não dá o entender que uma praga cai, sara tudo, se resolve tudo, para depois cair a outra. O texto dá a entender que elas caem de um formato que eles estarão sofrendo da primeira quando ainda estarão lá sofrendo a quinta praga. Então, aqui o texto está falando do quê? Observa a vida desse ser humano aqui. Um ser humano que, na primeira praga, ele foi acometido de úlceras maligna, na segunda, ele vê todos os seres viventes do mar mortos, na terceira, ele não tem água, na quarta, o sol que queima, até os normais estão queimando-lhe as feridas, e o texto diz que, na quinta, o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Então, o quinto anjo lança a sua taça no trono da besta. Essa treva aqui, alguns teólogos interpretam ela de maneiras diferentes. O que alguns chegam a dizer é que essas trevas aqui é uma escuridão de compreensão do plano da salvação. Alguns chegam a dizer que é o momento em que aqueles que defenderam as doutrinas enganosas por tanto tempo para a humanidade, não terão nada mais a oferecer à humanidade. A humanidade estará numa escuridão de compreensão, não terão aonde recorrer. Hoje ainda é muito interessante, porque quando o ser humano passa por alguma aflição, eles recorrem a quem? Recorrem a Deus, recorrem a alguém. Eu de quando em quando, acredito que o pastor Gilberto também, recebe alguém angustiado, pastor, eu estou num desespero, não sei para onde correr. A gente vai para a igreja, quantas pessoas aparecem na igreja angustiada, estão tão desesperadas, que elas procuram um caminho para Deus. Aqui o texto diz que terá caído a taça, a maldição sobre o trono da besta, e ali se tornará uma escuridão, as pessoas não terão ao que se apegar. E aí o texto diz que elas continuam blasfemando e rejeitando ao Criador. E assim derramou o cesto, a sua taça, versículo 12, a sexta praga, e o texto diz assim, que derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se reparasse o caminho dos reis que vem do lado do sol, do nascente do sol, ou da cimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a Hans, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então quando cai, quando derrama, a sexta praga, e o texto diz assim, que ele seca as águas do rio Eufrates, para que os reis da terra se unam, se reúnam, e você vai perceber mais à frente, o chamado grande Amargedon, recentemente, eu ouvi alguém me dizendo, pastor, o rio Eufrates está secando lá, no meio da guerra lá, a guerra porque o rio está secando, mas aí não é a praga ainda. Essa aqui é a sexta praga. E é interessante que quando lança a sexta praga, aí o texto descreve uma cena muito interessante, que entra em ação três espíritos imundos, que três espíritos imundos são esses? O próprio texto diz, verso 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhante a Hans, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. quem são esses três espíritos imundos? Saem da boca do dragão. Eu coloquei ali, a trindade satânica, e eu não sei se você já leu sobre isso, isso aqui está dentro do tema da chamada contrafação, para tudo aquilo que Deus planejou para a salvação do ser humano, o inimigo também planejou um semelhante para a perdição da humanidade. Então, assim como você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando para a remissão e para a salvação do ser humano, o diabo também tem o dragão, a besta e o falso profeta, também trabalhando intensamente para a perdição da humanidade. Quem que é os três espíritos imundos que saem da boca do dragão? Dá para ver ali? Foi um erro por esse texto em vermelho, porque no monitor ele aparece bem, mas na projeção ele aparece apagado. Espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado. E aqui que aparece aquilo que que muita gente chama de ecumenismo, aqui aparece a cena que ao lançar a sexta praga, esses três poderes se unem para fazer o quê? Eles reúnem os reis da terra com o propósito de quê? Diz que esses três espíritos imundos são espíritos operadores de sinais, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que que esse texto está falando? Daquilo que mais à frente nós chamamos de Amagedon. Lembra que eu mencionei no início de que a sequência da queda das pragas chega no momento em que ela leva todos os adoradores da besta a culparem os salvos, aqueles que estão protegidos, como sendo responsável por todas as maldições e sofrimentos que eles estão sofrendo. Então, quem que levanta uma bandeira de guerra contra os santos? A trindade satânica. Que a Bíblia menciona aqui como sendo o dragão, os três espíritos imundos que saem da boca do dragão. Sabe, querido, isso aqui é um... É um texto muito duro para a nossa compreensão. E mais duro ainda para a nossa aceitação. Mas a Bíblia, em todo o seu texto, ela mostra esses três segmentos religiosos que trabalham no engano do ser humano e que enganaram a humanidade por toda a sua existência. E que agora esses mesmos três poderes a juntam a humanidade com seus líderes e seus reis para pelejar contra aquele restante que permaneceu fiel. E daí a gente tem uma compreensão melhor quando você lê sobre a outra praga, a próxima. Olha só o que diz a sétima praga, o sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo feito, feito está. E é interessante que quando lança a quarta, a sétima praga, e aí o texto diz sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e aí ele descreve, ocorre um grande terremoto que nunca houve igual desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E ele continua no verso 19, dizendo assim, a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. também desabou o céu sobre os homens, grande e saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande demais, né? Você percebe como que como que essa cena se desenrola? você tem a abertura do sexto selo, aliás, da sexta praga, o derramamento da sexta praga, e aí você tem a reunião de todos esses poderes religiosos que pregam o engano e que negam a palavra de Deus e que muitas vezes até usa a palavra de Deus de maneira distorcida para manter a humanidade numa prática religiosa humanista aonde você pensa no seu bem e no seu bem-estar só aqui, aonde você não precisa se preocupar uma transformação de vida para chegar ao céu um modelo de religião onde você deve simplesmente se sentir bem independente de ter uma vida transformada ou não e esse é o modelo de religião do nosso tempo todos esses poderes religiosos se unem para pelejar a grande guerra contra o Senhor contra os salvos do Senhor e a Bíblia diz que nesse momento então é lançado a sétima praga e a sétima praga balança toda a terra um grande terremoto com raios e trovões e escuridão e juntamente com as saraivas a chuva de pedras saraivadas e pedras sobre a humanidade de maneira que mesmo todos esses poderes se levantando contra os salvos eles não terão nenhum êxito eles não terão nenhum êxito porque Deus não permitirá e quando você vê o lançamento da sétima praga é um texto tão interessante porque ele completa a compreensão do texto principalmente de 1 Coríntios capítulo 15 que fala da volta de Jesus aonde Jesus tocará a trombeta a última trombeta soará os mortos ressuscitarão os salvos serão transformados a Bíblia descreve a cena da volta de Jesus como uma cena terrivelmente espantosa para os perdidos porém a Bíblia diz para os salvos será um dia de extrema glória a sétima praga caindo sobre a humanidade perdida que rejeitou a Deus e que continuará blasfemando contra Deus ela evidencia de que o nosso Deus está se manifestando nas nuvens do céu assim a sétima praga ela descreve a consumação da ira de Deus sobre aqueles que adoraram a besta receberam a sua marca e serviram a ela a Bíblia descreve 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 Obrigado.